Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova maquininha do PagBank, a Moderninha Pro 2. Acabou de chegar, vamos testá-la aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a minha Moderninha Pro 2, a nova maquininha do PagBank. Ela aí tem a tecnologia com o TACLIS, por aproximação. É diferente da Moderninha Pro 1, tá? O visor da Moderninha, ela está bem maior, né? Tem várias funcionalidades e nós vamos testar todos os recursos da Moderninha Pro 2 aqui no nosso canal. Vamos ver então qual a diferença da 1 para a 2 do PagBank. Bem, dá uma olhadinha, essa é a Moderninha Pro 2 e essa é a Moderninha Pro 1, tá? Olha a diferença de uma para a outra, tá? Você observa que entre uma maquininha e a outra, olha o designer atrás da 1, essa é a 1, essa aqui é a 2, tá? Na lateral, você observa que não tem nenhum botão na 1, você observa que na 1 não tem nenhum botão. E na 2, você já observa a diferença de ter um botão e uma recarga, né? Para manter a bateria ok. Onde comporta a bobina é a mesma, não muda muita coisa, tá? Onde você passa a tarja do cartão também não muda muita coisa, tá ok? Então, essa aqui eu não senti diferença nenhuma. Onde você insere o cartão não tem nenhum problema também. Atrás, ele tem esse botãozinho aqui para poder deixar inclinada a sua maquininha. Na 2 é um pouquinho maior, tá? O designer dela é mais bonito também, tá certo? E aqui você liga e desliga a sua maquininha Pro 2. Mas antes, vamos dar uma olhadinha, então, sobre a caixinha, né? Como ela vem. Então, tá aqui, modelinha Pro 2, tá? Você vai abrir a sua caixinha, tá? Bonitinha, né? Delicada e tal. Vem esse encarte, tá? Então, a gente vai abrir e ver o que tem dentro. Então, tem aqui a informação das bandeiras que aceitam, né? Muitas pessoas têm dúvida, né? Sobre a bandeira cabal, aqui aceita a bandeira cabal também, tá? Hiper, Hipercar, América Express, Master e Visa, Elo, tá? Diners Club também, tá? Aqui as informações da maquininha. Recarga de celular, todas as bandeiras também para recarregar. Pague com o seu cartão Elo na maquininha. Então, é uma campanha Elo com a PagBank. E o manual da Moderninha Pro 2. E dentro, vem bobina e o carregador da maquininha. Então, vou segurar o botãozinho por 2 segundos. Por 2 segundos, você aperta o botãozinho e começa, então, a iniciar a maquininha. Vou fazer um teste usando o cartão com tecnologia contactless por aproximação. Aqui na Moderninha Pro 2, vamos ver realmente se funciona com essa tecnologia. Depois, vamos usá-la para fazer uma recarga de celular também, tá? E vamos ver se dá para fazer estorno e tudo mais, tá ok? Aí, para vocês como que funciona, tá ok? Agora, eu vou fazer a operação na maquininha. Vou clicar em menu, tá? Então, cliquei em menu, abre então a operação como recarga de celular, estorno, reimpressão, fechamento de caixa, relatório, configuração do Wi-Fi. Eu desço aqui, aparece mais coisas, né? Compartilhamento e venda, tá ok? Então, eu vou clicar aqui, vai subir, e vou fazer uma recarga de celular primeiro, tá? Então, cliquei em recarga, vou escolher o TIM, a operadora TIM, e vou editar o número de celular para qual eu quero que vai a recarga, tá certo? Confirmei, aparece então os valores para fazer a recarga. Então, eu vou fazer uma recarga de R$10,00 no meu TIM, e vou continuar. Pede a opção, então, débito e crédito, tá ok? E eu vou colocar crédito, e agora pede para aproximar com a tecnologia Contacless por aproximação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar, então, o cartão com a tecnologia. Vocês escutaram o barulhinho? Foi dessa forma, começa a processar, olha lá, transação autorizada, e sobe, então, o comprovante, tá? Então, o comprovante sai aqui para você, direitinho, tá aqui, e aparece imprimir, enviar por SMS, ou finalizar. Então, eu posso escolher uma dessas três opções, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, eu quero reimprimir para o cliente, então, vai sair aqui, ó, a impressão, tá, ó, PagBank, sai direitinho, tá aqui, e volta, então, para o menu principal, a tela do PagBank, tá certo? Agora, eu vou clicar em menu novamente, e vou fazer uma venda, tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, R$10,00 de novo, não, vou colocar aqui R$15,00, tá? R$15,00, vai pedir crédito, débito, voucher, ou aponte e pague, tá? Depois eu faço o aponte e pague para vocês verem também. Vamos clicar, então, na modalidade de crédito, e aí ele pede a vista, parcelado vendedor, ou parcelado comprador. Vou colocar a vista, e vou inserir o cartão, então, da Moderninha Pro 2, tá, ó? Então, eu coloco assim, tá vendo aqui, ó? Vou colocar o chip, tá, bem simples, como vocês já fazem normal, né? E digito a senha do cartão, tá? Vou digitar a senha do cartão, vai subir aqui, autorizado, sobe também, ó. Aí eu quero dar uma via para o cliente, eu imprimo novamente, tá, ó, pronto, concluído, tá? Então, de novo, ficou pronto aqui. Agora, eu coloquei R$1,50,00 e vou usar a tecnologia aponte e pague, tá? Como seria isso? Basta eu clicar aqui, que seria esse aponte e pague pelo QR Code, então, eu pegaria, esse é o código que eu tenho, caso eu tenha um estabelecimento comercial, eu posso deixar isso aqui exposto no estabelecimento comercial, e alguém que quiser pagar com o aponte e pague do PagBank, eu insiro aqui a câmera e eu vou pagar dessa forma. Aqui eu posso pagar pela maquininha, que é a mesma coisa, é o QR Code aqui e o QR Code aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? E eu vou agora pegar a minha conta do PagBank, tá? Então, eu vou entrar aqui na minha conta do PagBank e vou fazer o aponte e pague, tá? Então, entrei na minha conta, dá para vocês verem aqui, ó, eu estou na minha conta e agora eu vou fazer o aponte e pague, tá? Que é o QR Code. Então, a câmera está aqui, eu vou apontar, então, a câmera, tá, ó, dá para vocês verem? Então, eu vou apontar com o meu QR Code, ó, escanear, ó, com a câmera do celular ligada, eu vou apontar aqui, pronto, e aí funciona dessa forma aqui o QR Code, que é R$1,50 que eu estou aproximando, tá bom? Ó, como eu estou fazendo pagamento para mim mesmo, logicamente que não vai aceitar. Então, vocês vão ver que vai aparecer um erro aqui, ó. Um erro não, vai dar uma mensagem, né? Olha lá, tá vendo? Não é possível fazer pagamento para você mesmo, porque a conta é minha, a conta é minha, o aplicativo é meu também, então, não vai funcionar, mas é dessa forma. Eu vou apontar aqui e pagar desta forma aí por QR Code e aqui a mesma coisa, tá certo? Então, esse código aqui, esse leitor, você vai poder fazer isso, os seus clientes apontar na maquininha Pro 2 ou também neste código aqui, tá bom? Você pode imprimir esse QR Code, pôr aí, no caso, no seu estabelecimento e tudo mais, tá certo? E aí, gente, tem todas as funções que tem na 1 também, que é o fechamento de caixa, reimpressão, relatórios, estorno. Caso eu queira fazer um estorno, então eu clico no 2, cartão, foi inserido o cartão? Foi por NFC? Foi o aponte pago? E qual foi a opção que eu quero cancelar? Então, eu escolheria, por exemplo, cartão, tá? Então, eu colocaria aqui a opção cartão, que foi com esse cartão, número 1, tá? Selecione a opção crédito e crédito R$15,00. Se eu continuar, eu cancelo essa venda, tá? Mas eu não vou cancelar, vou montar assim, tá? Mas é bem simples, assim, não tem segredo nenhum. É muito fácil, muito rápido, assim, usando a sua moderninha Pro 2, tá? Eu achei ela elegante, eu achei, assim, interessante essa maquininha, devido à funcionalidade da tecnologia contactless, por aproximação. Ela vem com bobina, então, ela tem uma função também legal, porque ela tem a bobina, tá? E o teclado ficou, assim, bem elegante e o visor maior, né? E agora, do lado, você liga e desliga ela. E ela não tá cara, tá em promoção e outra coisa, ela é sua. Você não paga a mensalidade dela. Uma vez comprando ela, é sua pra sempre, tá? E você pode escolher também, optar pra receber o cartão, esse cartão da conta grátis, junto com ela. Então, você compra essa maquininha e recebe esse cartão da conta, onde você vai baixar o aplicativo, em menos de 3 minutos, vai abrir a conta corrente do PagBank, digital, grátis, sem tarifa nenhuma. Você pode fazer transferências grátis, você pode ver saque nos caixos de 24 horas, pode ver o pagamento de contas, você recebe o dinheiro da sua Moderninha Pro 2, diretamente na sua conta do PagBank, você pode usar a conta como se fosse um banco, porque o dinheiro rende 100% do CDI, mais que a poupança. E você, toda vez que quiser usar o cartão, você vai usar na modalidade de crédito pré-pago, ou seja, você vai usar ele no crédito, vai sair o dinheiro da sua conta, e eles vão liberar a transação pra você. E caso você receba o convite do cartão PagBank Crédito, você também poderá receber esse cartão aqui de crédito do PagBank, que você vai poder fazer parcelamentos, comprar fora do Brasil, no Brasil, fazer saques em ATMs, nos caixos de 24 horas, também no saque e pague, e com esse cartão também você pode fazer todas as operações, menos parcelar, né? Porque ele é um cartão pré-pago, mas bem útil hoje no mercado. Não paga nada pra ter esse cartão, ele é grátis, 100% grátis também, ok? Então, por ela aceitar todas as bandeiras, conforme você viu, inclusive a Cabal, ela também vem com um chip 4G grátis. A bateria dela, ela dura o dia inteiro, então é mais moderna ainda. E ela tá em promoção. Ela estava R$12,59,90, agora ela está em promoção por R$12,19,90. Foi o que eu paguei. R$12,19,90, tá bom? Gente, caso vocês queiram comprar a sua moderninha Pro 2, vale a pena, viu? Ela é bem... Olha o tamanho da 1 pra 2. Bem diferente mesmo, né? Eu gostei. Vem nessa caixinha aqui, caso você queira comprar também, o link pra vocês comprarem, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Só clica aqui embaixo do vídeo, você terá o link, clica nele, você vai ser direcionado pra PagSeguro, e você poderá comprar a sua moderninha Pro 2, através do nosso link, tá bom? Então tá aí pra vocês, a nova moderninha Pro 2, aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos aos outros abraços, então. Abraço de hoje, minha amiga Ana. Ana, um grande abraço pro seu irmão também. Um abração, viu? Antine Silva, um grande abraço. Rosenberg Silva, um grande abraço. Reiner Luiz, um grande abraço. Rodrigo Mesquita, meu amigo, um grande abraço. Diego Henrique Brandão, um grande abraço. Ribeirão Pires, cidade de Ribeirão Pires, um grande abraço pra vocês também. São Luiz do Maranhão, um abraço pra você, Luiz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vem com Deus.